Qual é a trilha sonora da sua vida? Salve, salve, galera! Navegando na área com o lindíssimo e poético Em Algum Lugar nas Estrelas trazido ao Brasil pela editora Darkside. Em Algum Lugar nas Estrelas é o segundo livro da autora americana Claire Van Der Poel. Ele foi escrito em 2013 e em 2014 foi indicado ao Prêmio Prints, que reconhece as melhores obras teen. No Brasil ele foi trazido pela Darkside Books em 2016, compondo a linha Dark Love. O livro conta a história de Jack Baker, um menino de 11 anos e se passa um pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele morava no Kansas com a sua mãe, tem um pai bem ausente, um condecorado capitão da marinha que também estava nessa guerra. Logo no começo do livro a mãe do Jack morre e o pai dele volta da guerra com um grande abismo de relação entre ele e o filho. Ele já era muito ausente, nunca tinha participado muito da família. Quando ele saiu o filho dele era pequeno, agora o filho dele já não é mais. Soma-se isso ao fato do clima de pós-guerra que tem no mundo e a relação dos dois é muito conturbada na volta do pai dele. O pai do Jack, por ter que se ausentar de novo pela profissão, tendo que voltar para o exército, acaba pondo ele num internato naval chamado de Morton Hill no Maine. E falando em Maine, você sabe quem mora lá? Chegando nesse internato, Jack Baker tem que viver com a recente perda da mãe e também de estar num ambiente totalmente desconhecido. Ele morava no Kansas, um lugar cheio de planície. Agora ele está numa cidade costeira no Maine, nunca tinha visto o mar, não conhece ninguém que tem nesse internato naval. E as pessoas que já estão lá já têm os seus amigos, já têm o seu convívio e ele acaba se isolando de todo mundo. Nesse momento ele acaba conhecendo um garoto chamado Early Alden. O Early também é um cara bem isolado. E no começo do livro eles já começam a criar um sentimento de amizade e descobrimento um pelo outro. Em alguns acontecimentos narrados pelo livro, esses dois garotos isolados começam a se aproximar cada vez mais e tiram daí uma amizade muito madura, recheada de respeito, companheirismo e lealdade. Durante o recesso de Natal no fim do ano, quando todas as crianças voltam para suas casas, fica no internato apenas o Jack que leva um bolo do pai dele e o Early Alden. E eles decidem juntos fazer uma viagem de barco pelo Maine. Uma viagem lindíssima, incrível. Uma busca por respostas, recomeço e recuperar as dores do coração. A história de Em Algum Lugar nas Estrelas é separada em dois blocos. Então um dos blocos é narrado pelo próprio Jack, fala um pouco da vida dele no Kansas, fala muito das lembranças da mãe dele e conta também a história desde que ele conheceu o Early no internato. O que me fez gostar muito de Em Algum Lugar nas Estrelas é o personagem do Early Alden, que é um cara muito peculiar. Então ele escuta as mesmas músicas dependendo do dia da semana. Então, segundas-feiras é dia de escutar Louis Armstrong, quartas dia de Frank Sinatra. Quando chove, ele sempre escuta Billie Holiday. Ele tem todas essas manias, então quando ele está muito ansioso, ele pega aquelas balas de goma coloridinhas e ele separa por cor para organizar os pensamentos na cabeça dele. Ele enxerga em números e na matemática cores, cheiros e formas. Ele encontra histórias de fantasia riquíssimas a partir de números. Ele vive naquele mundo dele e é muito bonito. As descrições da cabeça dele são muito belas, são poéticas. O carisma que esses dois personagens têm, o envolvimento deles é muito bonito. Então, cada um com as suas personalidades. O Jack, que teve que amadurecer cedo pelas perdas e pela vida difícil, é um cara mais sisudo, é um cara mais pé no chão. Enquanto o Early é um cara totalmente sonhador, é um cara alegre e divertido. Também tem uma vida sofrida, mas encara as coisas com aquele olhar de esperança que todo garoto tem. No outro bloco da história, temos a história de Pi e ela vai se alternando pelos capítulos. A história de Pi acompanha o número Pi, que é aquele número 3,14, uma cacetada de números. Essa história de Pi, assim como a história do protagonista, é uma história em busca de resposta, em busca de conforto, em uma busca de se encontrar. Quando ela começa a ser contada, você até acha que ela não tem nada a ver com o livro e você até se pega um pouco surpreso dele ser um pouco desconexo. mas a história do Pi, a história do Jack e do Early, elas começam a se encontrar e começam a se conectar de uma forma muito linda. Essa história do Pi é contada pelo Early, que consegue enxergar essas cores e histórias fantásticas nos números. E no começo você começa a achar que é fantasia da cabeça dele, que ele está inventando tudo isso, até o Jack acha que ele está fazendo isso. Mas você vai perdendo isso quando você vê que as histórias saem de duas e vão virando uma só, de uma forma que a autora conseguiu entrelaçar brilhantemente. O que me fez gostar tanto desse livro, o que me faz recomendar muito ele, é a forma como a autora consegue entrar dentro do seu coração, como ela consegue descrever coisas do sentimento e falar de assuntos muito sérios de uma forma muito delicada. Então ela trata temas muito pesados e ao mesmo tempo dá um acalento ao seu coração. Ela fala sobre perda de pessoas, sobre valores, ela fala do clima de pós-guerra, ela fala de respeito, lealdade, amizade e de recomeço de uma forma muito bonita. Vai te tocar. Em vários momentos o Jack relembra das coisas que a mãe dele dizia e essas frases que a mãe dele tinha eram sensacionais. E todas as frases que ela falava para ele no passado se encaixavam de alguma forma no que ele estava vivendo. Então ele sempre, mesmo com a mãe distante, ele trazia a mãe dele, os conselhos da mãe dele em tudo que ele fazia. Para ajudar na imersão do livro também, a Dark Side brilhantemente criou uma playlist no Spotify. Você pode procurar por Em Algum Lugar Nas Estrelas. Tem os cantores preferidos do Early Alden aqui. Então tudo que ele escuta nos dias dele, você consegue colocar lá. Põe como somzinho o ambiente, abre o livro, se deixa levar, navega nas estrelas. Eu não posso terminar esse vídeo sem elogiar a edição brasileira de Algum Lugar Nas Estrelas. Eu nem vi ao redor do mundo, mas tenho certeza que essa é a melhor das edições, porque esse é o livro mais bonito que eu já vi. Não só o livro mais bonito da editora Dark Side, como o livro mais bonito que eu já vi, o livro mais bonito que eu tenho na estante. A separação dos capítulos, os mapas estelares dentro, a guarda de capa, é tudo muito bem feito, com muito esmero, as cores, a fita de cetim, tudo combina. Esse é um livro que você tem que ter na estante, não só porque ele é bonito, porque ele é um livro maravilhoso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do Navegando. Se gostou, dá o curtir lá embaixo, se inscreve aqui no canal para receber os vídeos em primeira mão, e dá uma passada lá nas nossas redes sociais e acompanha o que a gente está lendo, o que a gente está fazendo. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo.